Olá, boa noite. Boa noite. O depoimento do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, que estava marcado para hoje na CPI da pandemia, foi adiado para a próxima terça-feira. A decisão foi tomada após cerca de quatro horas de depoimento de Marcelo Queiroga. O ministro da Saúde falou sobre o calendário de vacinação e disse que o Brasil é o quinto país que mais disponibilizou doses de vacinas contra a Covid para a aplicação. Com o avanço da hora no depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a CPI da pandemia fez alterações no calendário de oitivas e adiou a conversa com o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, que estava marcada para a tarde desta quinta-feira. O diretor da Anvisa já estava no Senado quando soube da mudança. Também foi comunicado que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendeu o pedido da CPI para que todos os senadores e funcionários da comissão sejam testados semanalmente para evitar a propagação da Covid-19. O depoimento de Marcelo Queiroga foi essencialmente baseado em questões que envolvem aquisição e distribuição de vacina. O ministro disse que 17% da população incluída no público-alvo da campanha de vacinação está imunizada. Por isso, o número de óbitos entre idosos está em queda e que o Brasil já entregou 77 milhões de doses de vacina, o que coloca o país em quinto lugar na distribuição de imunizantes no mundo. A população brasileira, mais de 85% em pesquisas, mostram que querem receber a vacinação e o governo enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional alocando mais de 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas. E do ponto de vista prático, o que se vê é o país que é o quinto país em distribuir doses de vacinas. Pressionado por Renan Calheiros, Marcelo Queiroga disse que apenas o fortalecimento do SUS poderia evitar as mortes no país. O fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O que faltou verdadeiramente? O fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Os senhores sabem as condições que o Sistema de Saúde do Brasil, ele estava antes dessa pandemia. UTIs lotadas, dificuldades nos pronto-atendimentos, problemas, informação de médicos especialistas. Isso é o que faltou. É um dos pontos que faltou, sobretudo para atender os pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, senador. Sobre vacinas, os senadores apontaram desencontro nas informações dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Queiroga explicou que a previsão de 560 milhões de doses até o fim do ano foi revista para 430 milhões, mas que novas compras estão sendo feitas. E mencionou que o governo federal está prestes a assinar contrato com a Pfizer para aquisição de 100 milhões de doses da vacina, sendo 35 milhões para setembro deste ano. O ministro também foi questionado sobre a dificuldade na aprovação da vacina da Sputnik V. 37 milhões de doses deste imunizante estão sendo negociados pelo consórcio Nordeste e estados da região Norte. Mas a Anvisa não liberou o uso da vacina. Queiroga foi inquirido também por ter pedido as sobras de doses de outros países em reunião da Organização Mundial da Saúde. Pedir só ofende a quem nega, né? Então eu peço, nós temos humildade para pedir, para buscar para o povo brasileiro as vacinas que o povo brasileiro precisa. Então vamos trabalhar juntos. Em relação a Sputnik V, respondendo mais objetivamente a pergunta de V. Exª, eu tenho uma interação muito forte com o governador Elton Dias, que coordena essa estratégia dos governadores do Nordeste. Estamos trabalhando juntos para superar esse impasse regulatório e termos a vacina da Sputnik que vê aqui no nosso país e ela possa ser útil para fortalecer o nosso programa nacional de imunização. Marcelo Queiroga reconheceu que o Brasil precisa de mais doses para ampliar a vacinação contra a Covid-19, mas disse que há uma dificuldade mundial nessa aquisição. O ministro da Saúde também afirmou que o governo federal investiu mais de 23 milhões de reais em campanhas publicitárias sobre a prevenção à Covid e a vacinação contra a doença. Afirmou ainda que tem autonomia na liderança da pasta e que sua entrada no Ministério da Saúde é uma mudança na política de enfrentamento da pandemia pelo governo federal. Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prato e isso já tem sido feito, senador. Eu acho que a sociedade brasileira já tem visto... Então, a sua chegada, era a sua pergunta, o objetivo, a sua chegada é uma mudança. Com certeza, senador. Desde o primeiro dia da nossa gestão, eu tenho procurado fortalecer o programa de vacinação do Brasil. Eu tenho procurado incentivar as medidas não farmacológicas e naquele momento difícil que eu assumi, nós socorremos estados e municípios que foi em continuidade ao que já tinha sido feito, já vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde. A próxima reunião da CPI da pandemia será realizada na terça-feira para ouvir o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. O depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que seria na terça-feira, foi adiado para a quarta e na quinta, a CPI ouve o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além do representante da Pfizer. Já os representantes do Butantan e da Fiocruz ficam para a semana seguinte.